É bem verdade que estamos passando por um dos momentos mais duros da pandemia contra a Covid-19. Apesar disso, surge uma dose de esperança em nossos corações. Um esforço conjunto de cientistas deu resultado. Em menos de um ano, foram criadas vacinas para combater uma doença que ainda está fora de controle. E que bom que essa vacina já está em nosso meio. Uma dose de esperança. Atualmente, vacinamos 1.600 pessoas motivadas por muitos desafios. Nosso principal objetivo é vacinar o maior número de pessoas possíveis em menor tempo. E estaremos prontos para dias melhores. Vacinar. Salva a vida. Iniciamos 2021 com a vacinação aos profissionais de saúde. E já imunizamos centenas de idosos. Sobre a vacina, que dá uma beleza. A gente fica até mafionado, porque esperava isso há tantos dias. Chegou, então a gente tem que aproveitar. E esse sopro de esperança atende todo o município de Mairi. Tanto na sede, quanto na zona rural. Nossa senhora das dor. É, que bom. Pronto. Já foi. Já foi. Nossa senhora das dor, me ajuda. Amém. Sim, a vacina trouxe esperança. Mas muito mais que isso, trouxe um novo ânimo de vida. A velha bandeira da vida. Aí. Aí. Vou mandar para a Heloísa a foto. Eu amo, meu Deus. Eu sou apelhada. Bom, a gente tem que ter esperança, né, para a gente. Não é mesmo? Para a gente voltar à vida normal, para a gente andar na rua. Ah, creio. Eu pode dizer a verdade. Eu nem acreditava que essa vacina chegar aqui. É, né, parece uma coisa tão distante. Tão distante, sim, é. E hoje a gente está vacinada, né? Obrigada. Amém. A senhora tá emocionada, né? Com certeza. É tão suia. Não imagina. Mas é de emocionamento. É um choro de alegria, né? Imunizar toda a população mairiense requer muito trabalho e coragem. Mas a Prefeitura de Mairi está comprometida com esse propósito. Olha pra casa, dá um sorrisinho. E aí está um pouco valorido. Eu quero fazer comprasão. Eu não trabalho que ele darei meu braço. Tá doendo. Pela saúde e pela vida de todos os mairienses, vamos continuar firmes sem baixar a guarda. Usando máscara, álcool em gel e cuidando de todas as medidas sanitárias para vencermos esse inimigo invisível o mais rápido possível. E aí 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 E aí